Esse é o sexto tipo de câncer mais comum em todo o mundo e que acomete cerca de 40 mil brasileiros. Por isso, a conscientização é fundamental no combate ao câncer de cabeça e pescoço. Os cânceres de cabeça e pescoço são os que se localizam na boca, em cavidades nasais, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, além dos seios da face. Anualmente, cerca de 700 mil novos casos são diagnosticados no mundo. No Brasil, correspondem a 3% de todos os tipos de câncer, com cerca de 10 mil mortes por ano. Além do alcoolismo e do tabagismo, outros fatores de risco aumentam a chance do desenvolvimento da doença. Portanto, é preciso ter muita atenção aos principais sintomas. Lesões na boca, que não cicatrizam por mais de 15 dias, em sua maioria, o tratamento indicado é cirúrgico, tanto para lesões menores, com cirurgias mais simples, como para tumores maiores. A radioterapia e a quimioterapia são indicadas em alguns casos específicos. Contudo, um dos principais obstáculos para um resultado satisfatório é o diagnóstico tardio. Por isso, a prevenção é tão fundamental. Não fume nem consuma bebidas alcoólicas. Mantenha uma boa higiene bucal. Use preservativo nas relações íntimas orais. Atente-se para qualquer alteração na boca. Visite o dentista com regularidade. E acesse o nosso portal para saber mais informações. Se tiver algum desses sinais, procure um médico imediatamente. Cuidar de você é estar de bem com a vida.